Gente, onde você vai? Linda desse jeito. Olha aqui. Nossa, que roupa linda. Que bota linda, vovô. Você vai no pismo? Olha o cinto dela. Gente, que chique. Mostra o cinto, por favor. Mostra. Você vai andar no cavalinho? Mandei ali, sim. Responde, a vovó está te perguntando. Já estou indo, Flo. Tchau, Madelis. Daqui a pouco eu vou. Olha aqui. Dá um beijo. Manda um beijo. Vai com Deus, tá? Vamos lá na Flo, que ela está gritando. O grito da Flo. O que você está aí gritando? É? Bom dia. Fala, oi, mano. O que é de cachorvinho? Quer ir na Selvinha? Quer ir na Silvinha?